E aí galera, como é que cês tão? Mordecai e Sad Boy aqui. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E cara, muitos de vocês vêm me perguntando por que a frequência dos vídeos tá tão baixa assim. E quando eu falo que muitos de vocês vêm me perguntando, eu quero dizer que ninguém vem me perguntando, tá ligado? Mas eu quero falar mesmo assim. E o que acontece é que você deve pensar, pô, o Wolf, ele deve ser um cara ocupado, deve ser um cara cheio de responsabilidades e tals. É, não mano, não é o que acontece. O que acontece realmente é que eu passo meus dias inteiros jogando alguma coisa no PC. E eu também ando passando boa parte do meu dia no Instagram. É que, sério galera, é sério. No Instagram tem muita e-girl, mano. No Instagram tem muita e-girl. Então eu passo tipo horas vendo e-girl no Instagram, tá ligado? E você vai falar, pô mano, tu é gado, velho, tu é gado. E eu sou gado, eu sou gado. Mas acho que eu tenho uma desculpa bem razoável pra isso. Talvez eu esteja na puberdade, mano. Talvez eu esteja na puberdade. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei o que acontece comigo, mano. Eu não sei, sinceramente. Mas enfim, hoje vai ser mais um vídeo de história. Aie, pô, que legal história, né? E mano, vocês já sabem o procedimento pra vídeo de história, né? Pega aquela xícara de café, fica bem confortável aí. Vamos direto pra mais um vídeo de história. Brevemente contextualizando vocês, essa história se passa na minha infância, na época dos meus 10 a 9 anos. E pode não parecer, mas nessa época eu era uma criança extremamente esportista e radical, cara. Uh, Ed, mano, Ed. Eu gostava de fazer parkour, principalmente porque eu gostava dos jogos do Prince of Persia. É sério, mano, quem jogou esses jogos sabe que esses jogos são incríveis, mano. E eu via, tipo, o Prince pulando de parede pra parede, tá ligado? Eu pensava, caraca, mano, eu posso fazer isso? Parkour é muito fácil. E eu sei o que você deve estar pensando agora. Pô, Wolf, fazer parkour, Prince of Persia, você era uma criança problemática, cara. E eu não tenho como discordar de você. Eu era uma criança extremamente retardada e perturbada mentalmente. O que acontece é que eu tinha um amigo que ele era minha companhia pra andar de bicicleta e tal. E eu vou chamar esse amigo de Rigby, tá ligado? E um belo dia ele chegou aqui em casa e falou, Pô, Wolf, por que a gente não vai andar de bicicleta por aí? Vamos lá, pá, fazer umas coisas radicais e tal. E eu falei pro Rigby, beleza, mano, a gente é crianças radicais, então vamos andar de bicicleta por aí. E basicamente o que acontece é que perto da minha casa tem uma estrada de cascalho e pedra. Não é um lugar muito seguro pra andar de bicicleta e fora que essa estrada é bem íngreme. Só que a gente, no auge da nossa sanidade mental, falou mais ou menos assim pro outro. Pô, por que a gente não sobe ali e desce na maior velocidade que a gente conseguir? Essa estrada é extremamente íngreme, com cascalhos e pedras soltas. Até porque, cara, isso é a coisa mais inteligente a se fazer, tá ligado? Se pôr em perigo na infância, é a coisa mais incrível a se fazer. E bom, a gente subiu essa estrada, a gente chegou lá em cima e falou, É, aqui a gente vai fazer algo do tipo, descer esse morro no máximo de velocidade que a gente conseguir. E eu pensei, pô, beleza, beleza. Acho que a gente tava com o Dominique Toretto no corpo, tá ligado? Porque era basicamente Velozes e Furiosos versão bicicleta. E eu peguei a minha bicicleta, montei nela, oh malícia, cara. E comecei a descer esse morro, mano. E eu comecei a pedalar no máximo de velocidade que eu consegui. Tava muito rápido, mano, tava muito rápido. E eu vou te falar que a sensação era incrível, mano. Era uma sensação de liberdade. O vento batendo na sua cara era tipo uma águia livre, mano. Eu acho que essa é a sensação do prelúdio da morte. Uma sensação boa, uma sensação incrível que quando você vê, você pá. E bom, basicamente, pelo que eu me lembro, eu perdi o controle da bicicleta. E eu caí, mano. Eu caí no chão. Só que eu não caí de uma forma normal, entre aspas. Eu não caí de costa, eu não caí de joelho. Eu caí com a minha fuça no chão. Exatamente, mano. Eu caí com a minha fuça. E eu acho que eu ralei a minha fuça no puro cascalho e pedra por uns centímetros, cara. Por uns bons centímetros. Então, tava lá eu, no chão, atordoado. Sem mover muita coisa. E o que um bom amigo faria, mano? Bom, ele chegaria pra você e falaria, bom, você tá bem, cara? Você se machucou? Como é que tá? Tá tudo ok aí? Só que meu amigo, ele não fez isso, cara. Ele não fez isso. Ele chegou pra mim, viu que eu tava estirado no chão. Literalmente, de bruxo, com a cara no chão. E chegou pra mim e falou, cara, levanta logo daí, mano. Levanta logo daí, porque as pessoas tão começando a olhar aqui ao redor. Então, pera aí, pera aí, pera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Teu amigo tá aí, estirado no chão, com a cara enfiada no chão. E o teu primeiro pensamento é mandar ele levantar, porque as pessoas ao redor estão olhando. É, eu acho que eu tenho que rever meus conceitos de amizade, cara. Mas é o seguinte, mano. Basicamente, eu levantei do chão achando que minha cara tava ferrada. Totalmente duas caras. Eu pensei que eu tinha virado o Harvey Dent do Batman. Eu passei a mão pela minha cara, eu vi que não tinha feito muito estrago. Apesar de umas cicatrizes embaixo e em cima do olho. Só que, pensando comigo mesmo, essa situação poderia ter acabado de uma maneira um tanto quanto mais... Trágica. Porque vamos supor que tivesse uma pedra meio pontuda, talvez, no meio do caminho, onde minha cara raspou. Ou, sei lá, talvez uma rocha, alguma coisa do tipo. Eu tivesse batido minha cabeça e, sei lá, rachado meu crânio e morrido, tá ligado? Eu acho que isso poderia ter acontecido, mano. No mínimo, no mínimo, eu poderia ter perdido um olho. Porque, mano, eu literalmente caí de cara no chão nas pedras soltas. Imagina se eu tivesse perdido um olho, cara. Eu ficaria igualzinho o Slade do Batman, tá ligado? Usando um tapa-olho por aí, sei lá o que. É sério, essas referências precisam parar, mano. Mas o que acontece é que, depois desse incidente, eu vim pra minha casa e eu tenho que admitir, eu chorei um pouco no banho, cara. Eu chorei um pouco no banho. Eu não queria chorar na frente do meu amigo porque, vocês sabem, né? Eu era uma criança Ed, velho. Mas eu tenho que admitir que eu chorei um pouco no banho ali, sim, e tal. Meio tonto, e eu fui pra cama e apaguei por umas boas, sei lá, 8 ou 9 horas, tá ligado? Mas, mano, moral da história de hoje. Se você é uma criança esportista, se você gosta de andar de bicicleta e fazer parkour por aí, por favor, tenha cuidado. Tenha cuidado, é sério, tenha cuidado. Você não vai querer ter sua cara ralada nas pedras, tá ligado? Não é uma sensação que eu recomendo pra todo mundo. Mas, enfim, basicamente, essa foi a história de hoje. Muito obrigado pra quem acompanhou até aqui. E, cara, eu vou fazer um juramento pra mim mesmo aqui, mano. Vai lá, vou jurar pra mim mesmo aqui. A frequência dos vídeos vai aumentar. A frequência dos vídeos vai aumentar. Beleza, mano, beleza. Eu vou tentar postar com mais frequência daqui por diante. É sério, é sério. Essa é uma promessa, mano. Essa é uma dívida que eu tenho com vocês. Enfim, muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se possível, deixa o like aí. Se inscreva aí no canal pra mais histórias de coisas trágicas que aconteceram comigo. Mas é isso. Muito obrigado pra quem acompanhou. Muito obrigado pelo suporte aí que vocês vêm dando recentemente. Tá sendo incrível. É isso, mano. Não fiquem betando e ganho no Instagram que não é muito saudável. Fiquem de boa aí. Se cuidem. Então, até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau, mano. Yeeey. Bye.